A trajetória da balança comercial brasileira segue batendo recordes. As exportações brasileiras chegaram a 19 bilhões e 800 milhões de dólares em maio. Já as importações ficaram em 12 bilhões e 100 milhões de dólares. A diferença entre as exportações e importações resultou num superávit recorde de 7 bilhões e 700 milhões de dólares, valor 19% maior que o registrado em maio do ano passado. E o melhor de toda a série histórica, iniciada há 29 anos. A balança comercial funciona como essa balança aqui. De um lado, a gente coloca os produtos que o Brasil vende lá para fora, como minério de ferro, açúcar, petróleo, carro e até avião. Do outro, a gente coloca os produtos que o Brasil compra lá de fora. Quando o país exporta mais do que importa de outros países, vem o superávit. O que tem causado esse excelente resultado do lado da exportação é safra agrícola recorde, demanda aquecida pelos bens brasileiros e preços favoráveis no mercado internacional, principalmente petróleo, minério de ferro e soja. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2017, a balança também pendeu para o lado brasileiro. O superávit passou dos 29 bilhões de dólares, valor 47,5% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado e também o melhor resultado para o período desde o início da série histórica. Entre os produtos que o Brasil mais exporta estão soja em grão, petróleo bruto, celulose e veículos de carga. China, Estados Unidos e Argentina são os principais destinos das exportações brasileiras. O resultado da balança comercial é influenciado pelo preço e por quantidades exportadas e importadas. Além desses fatores, medidas tomadas pelo governo têm facilitado a vida das empresas que querem conquistar o mercado exterior. Um deles é o portal único de comércio exterior e tem ocorrido sucessivas melhorias nesse ambiente, facilitação de comércio e há também programas de incentivo às empresas, a inserção de micro e pequenas empresas como o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que atua fortemente em capacitação de micro empresários e tem crescido o número de empresas exportadoras. E quanto mais vende lá para fora, mais o Brasil gera empregos aqui dentro. Quando algum país está comprando mais de produtos brasileiros, quando nós estamos conseguindo fazer um maior volume de exportação, significa dizer que é necessário aumentar a produção. E para aumentar a produção eu vou gerar também mais emprego. E mais pessoas trabalhando significa também que a renda que circula na economia também aumenta. Então só tem benefícios quando você está fazendo exportação e quando você está obtendo um saldo positivo na balança comercial.